Hoje em dia, quem não tem o celular e quem nunca atualizou ele? Agora, já pensou que ele pode não querer ser atualizado? Pegando essa premissa inesperada, vocês poderão conferir nesta análise o jogo Backfirewall, que mistura desafios de quebra-cabeça com muito humor. Portanto, se curte uma doida e divertida aventura indie, fique aqui e confira o que achamos de Backfirewall, o qual analisamos no PC. O jogo já está disponível para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch e PC e conta com legendas em PT-BR. Fala, galera! Tranquilo? Aqui é o Comer para mais um vídeo do Última Ficha. A gente preza pelo tempo de vocês, então a gente vai pedir rapidinho para vocês já darem um like, se inscreverem ou virarem membros do canal se vocês gostarem do nosso conteúdo e conferirem a gente nas redes sociais. Se você estiver pensando em comprar algum jogo do Ubisoft também, use o nosso link de afiliados na descrição para dar aquela força. A história de Backfirewall começa da maneira mais inusitada e divertida. Você é assistente de atualização do sistema operacional 10.0 do celular em questão. Porém, você é carinhosamente recebido pelo atual sistema operacional 9.0 que o alerta que não é realmente necessário atualizar o celular e que está tudo bem. Não apenas isso, mas ao seguir com sua programação, você irá se deparar com a escolha de atualizar ou não o sistema que é inevitavelmente destruir tanto você como o atual sistema operacional. A partir daí, você embarca em uma jornada dentro do celular juntamente com o sistema operacional 9.0 onde ele irá provar, entre muitas aspas, que atualização é desnecessária e que está tudo bem. Porém, não é necessário ser um gênio para ver que todos os departamentos dentro do celular estão caóticos e que essa atualização divide opiniões entre os muitos outros aplicativos. O interessante desse mundo é que primeiro é muito legal ver como imaginaram os diversos setores como Wi-Fi, antena, galeria de imagens e muito mais. Inconseguinte, é ainda mais interessante conhecer e ver os diversos personagens como o aplicativo de saúde, gerenciador de imagens, gerenciador de redes sociais e etc. O humor está presente em diversos personagens com suas representações únicas e interessantes. Por exemplo, o aplicativo da galeria de imagens é como se fosse uma snob sempre bebendo um drink. Já o aplicativo de saúde é representado como uma espécie de soldado sempre querendo pontuar os problemas. Agora, indo para a parte da análise em que fala do seu gameplay, não temos nada muito complexo em Backfire Ball. Porém, existe um certo desafio para passar de cada área. Antes de mais nada, você, ao longo da jogatina, será apresentada a quatro mecânicas principais que ganhará com o tempo. A primeira é a possibilidade de alterar a gravidade de alguns itens, ou seja, levantar ou baixar itens. Já a segunda é a possibilidade de deletar itens. Indo de forma contrária à segunda habilidade, a terceira é a possibilidade de duplicá-los. Por fim, será possível mudar a cor de itens e personagens. Com elas em mente, você será desafiado em cada área a resolver diversos puzzles onde a solução pode ser ou não tão óbvia. Por exemplo, a habilidade de cor pode ser usada para trocar algum botão de vermelho, que representa algum bloqueio, para verde. Já a possibilidade de duplicar ou remover itens pode fazer com que mexa na parte elétrica para passar de um ponto específico. Existe também um pato de borracha que sempre estará presente em todas as áreas onde te dará alguma dica para resolver os puzzles caso esteja empacado. As dicas começam um pouco genéricas até se tornarem um tanto óbvias. Mas falar com esse pato de borracha é completamente opcional e muitas vezes a resposta está na observação do ambiente. No geral, eu senti um bom equilíbrio de desafios onde alguns eu passei com facilidade e outros, por mais óbvios que parecia ser, me faltou algum tipo de estalo e me segurou por alguns bons minutos. Por fim, eu não poderia deixar de abordar nesta análise a parte técnica e ambientação de Backfire Wall. Como falei anteriormente, a representação visual dos aplicativos é muito boa e isso se que estende a ambientação deste mundo. Por exemplo, a parte da galeria de imagens é representada como um museu do usuário. É legal ver uma espécie de galeria onde as artes são as fotos da usuária, um prato de comida que tirou foto ou então foto de seu cachorro. Já outra parte que marcou foi a área de dados onde era um grande centro burocrático com diversos funcionários de carreira e a necessidade de preencher mil formulários. Essa ambientação certeira ajuda e muito abraçar um tom cômico do jogo. E para compor essa fantástica ambientação, temos uma dublagem em inglês de primeira. Embora Backfire Wall até possui uma boa trilha sonora, ela fica em segundo plano com os constantes comentários do sistema operacional 9.0, assim como muitos diálogos presentes. É praticamente impossível ficar entediado ou não dar boas gargalhadas ao longo da jogatina. Só faço uma pequena ressalva com relação à sua performance no PC, mas já deixo alerta que joguei uma build de semanas antes de seu lançamento. Por mais que não tenha visto nenhum tipo de bug, a performance em algumas áreas era abaixo do esperado. Já comunicamos isso a desenvolvedoras e ficamos na torcida de um patch para o lançamento. E, ao fim desta análise, eu não tenho como não elogiar em muito Backfire Wall. O jogo simplesmente acertou em tudo o que tentou. Temos uma mecânica que não é muito complexa, mas é desafiadora, temos uma história inusitada e divertida e a ambientação é ótima incluindo seus personagens e a dublagem. Temos aqui provavelmente a primeira grande obra indie de 2023 e recomendo para todos os jogadores. Bom galera, se vocês tiverem gostado desse vídeo, deem uma chance ao Última Ficha e deem uma olhada em outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Além disso, considerem ajudar a gente sempre que você for comprar um jogo da Ubisoft. A gente é afiliado oficial da empresa e vai ficar extremamente feliz com a ajuda de vocês. Bora crescer a família do Última Ficha, galera? E como sempre, vou pedir na humildade para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sino e nos acompanharem nas redes sociais, no Discord e na Twitch. Os links estão na descrição. Aqui quem falou mais uma vez foi o Coimbra e a gente se vê no próximo vídeo do Última Ficha. Um beijo e um abraço, galera! Tchau, 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 tchau.